Amém. Queria dizer que pra mim é uma honra, uma enorme satisfação participar dessa mesa. A Honra da Lena, quem estamos iniciando conversas de trabalho e com a professora Lucrecia, minha eterna orientadora. E vamos continuar com esse personagem, João Cabral, que foi o assunto também que escolhi pra trabalhar nesse seminário. Eu tenho ultimamente estilado entre dois irmões, o João Guimarães Rosa e o João Cabral do Bernardo. Bom, o João Cabral declarou em uma entrevista, que foi publicada em 1996, que do ponto de vista filosófico, sua primeira grande influência foi a economizia. Seria a pessoa que revelou os cubistas, que por sua vez o levaram a uma impressão em Karl Marx. Nessa mesma ocasião, o poeta disse, para mim, a poesia é uma construção, como uma casa. Isso eu aprendi quando eu aprendi quando eu aprendi. A poesia é uma composição. Quando eu digo composição, quero dizer uma coisa construída, planejada, de fora para dentro. Ninguém imagina que Picasso fez os quadros que fez e o que estava inspirado. O problema dele era pegar a tela e estudar os espaços, os volumes. Eu só entendo o poético nesse sentido. Vou fazer uma poesia de tal extensão, com tais e tais elementos, coisas que eu vou colocando como se fossem tijolos. É por isso que eu posso gastar anos fazendo um poema. Porque existe planejamento. João Cabral está aqui retomando reflexões que foram elaboradas para uma conferência na Biblioteca de São Paulo, feita em 1952, que foi publicada com o título Poesia e Composição. Nela, apresenta sua visão subpoética, que poderia ser sintetizada pelo domínio da composição consciente ou da racionalidade artística sobre as modulações da inspiração, quando os poemas parecem transportar para um ser falante como se fossem iniciativas da própria poesia. Abraão diz. Abraão, esses poemas, caem mais do que se compõem. E o ato de escrever o poema, que nele se limita quase ao ato de registrar a voz que o subpreende, é um ato mínimo, rápido, em que o poeta se apaga para melhor ouvir a voz descida, se faz passivo para que na captura não se derrame de todo esse passo do fluido. Ele acredita com essa postura. No outro estreno, a composição, que é o que ele acredita, ou trabalho de arte, se realiza de forma consciente, intelectualmente, materialmente, nos termos da própria escrita. O artista intelectual, ele diz, sabe que o trabalho é fonte da criação e que de uma maior quantidade de trabalho corresponderá a uma maior densidade de riquezas. quanto à experiência, ela não se traduz neles, imediatamente, em Poema. Não há por isso perigo de que fuja. Eles não são jamais os processos de uma experiência. E ainda acrescenta uma observação que lhe cabe como uma assinatura, como marca de sua atitude exigente e rigorosa ao definir o que seria o atributo essencial da literatura apontando, contudo, o perigo do excessivo hermitismo. Ele diz, o de ser uma atividade criadora, isto é, que visa a obter resultados concretos, obras. Na verdade, a preponderância absoluta dada ao ato de fazer termina por erigir a elaboração e esse fim de si mesmo. O trabalho se converte em exercício, isto é, uma atividade que vale você independentemente de seus resultados. A obra perde importância, passa a ser pretexto do trabalho. Todos os meios são utilizados para que este se faça mais demorado e difícil. Todas as barreiras formais o artista procura se impor, a fim de ter mais e mais resistências a vencer. Bom, ao caminhar para a conclusão desta reflexão, João Cabral recupera o papel do leitor como polo de realização do fenômeno poético e sublinha a necessidade do processo comunicativo, a fim de amenizar a polarização entre inspiração e trabalho artístico. Uma formulação, ao meu ver, lapidar sobre o sentido da regra no âmbito do processo criativo. Ele diz o seguinte, uma frase aqui, as regras nessas épocas não são obedecidas pelo desgosto da liberdade que, segundo algumas pessoas, é a condição básica do poeta. A regra não é a obediência que nada justifica as maneiras de fazer defuntas pelo gosto do anacronismo ou as maneiras de fazer arbitrárias pelo gosto do malabarismo. A regra é, então, subida, profundamente funcional e visa assegurar a existência de condição sem as quais o poema não poderia cumprir sua utilidade. Para o poeta, ela não é jamais uma mutilação, mas uma identificação. Porque o verdadeiro sentido da regra não é o dissilício para o poeta. O verdadeiro sentido da regra está em que nela se encorpa a necessidade de uma época. Muito bem. Expõe-se, assim, com a propriedade, a densidade que caracteriza uma lágrima poética deste autor, o sentido da regra. Em primeiro lugar, sua funcionalidade, que não se limita à comunicação. Ela promove a comunicabilidade profunda com o plano do sentido, para expor uma visão do mundo e um compromisso visceral no seu tempo. A funcionalidade da regra é inerente à sua dualidade. E é, também, a consciência da necessidade de sua época, o que exige, mais que ideias inspiradas, um trabalho que é o próprio ofício do poeta, um trabalho de reflexão estética quando se edifica o poema. De resto, essa atitude central da modernidade, que transcende o modernismo e concorre para a larga tradição clássica, cujos fundamentos podem ser encerrados no ideal de inteligibilidade do belo e da racionalidade na percepção do fenômeno estético. A regra de que fala o poeta é um movimento em direção à regência do intelecto no labirinto da criação artística e à vigilância da consciência sobre a materialidade da linguagem. Os pais tijolos que ele fica com ele. João Cabral retomará com frequência e constância obsessiva o problema da regra, da composição e da forma do poema como um dos temas, assuntos, objetos da sua poesia. Como Picasso, como ele dizia, procurará a linguagem que, mais do que apresentar a questão, seja ela mesma a manifestação material do problema. Para isso, afundamos. A função metalinguística da poética de Cabral assume um protagonismo inusitado na literatura brasileira, comparado somente, talvez, com Guimarães Costa. O crítico do professor João Alexandre Barbosa denominou com muita felicidade esse traço da poesia de Cabral como imitação da forma. Como o professor João Alexandre disse, ele não imita conteúdos apenas da realidade, mas imita formas. E, por isso, as linguagens de artes diferentes lhe servem. As vezes falam de toreiros, como acontece naquele lindo poema chamado Alguns Toreiros, ele fala de poesia. A palavra regra nem sempre pressupõe rigor. O apreço pelo rigor talvez seja uma das características admiradas por Cabral em Legorvisia. Ambos conduzem seus respectivos trabalhos para poéticas que pensavam a própria matéria poética. Legorvisia dedicou-se nos livros Modulor e Modulor II à formulação de regras que poderiam amparar o trabalho de um projeto do arquiteto. Extruir a razão sem conduzir a um resultado previsível. Ao apresentar suas motivações para este trabalho, leucrovisia e observa. Quando o mundo romano se dedicou para vastos territórios, Roma se punha de uma língua única e serviu-se dela para governar. Quando a recém-nascida igreja tomou conta do mundo conhecido e século após século foi conquistando terras, mares e continentes, expôs de um instrumento único para transmitir o pensamento, o latim. Para atravessar a idade das trevas, quando a Europa, a ferro, a fogo, procuravam um novo equilíbrio, o latim foi o veículo do pensamento central. Resta ainda uma coisa por explicar. Continuando para dizer. O Pártano, os templos das índias, as catedrais foram construídas segundo medidas precisas, constituindo um código, um sistema coerente que afirmava uma unidade essencial. O selvagem, em todos os tempos e lugares, assim como o prontador das remotas civilizações, o egípcio, o caldeiro, o grego, construíam e, por conseguinte, medí-la. De que instrumentos dispunham? De instrumentos eternos e permanentes, preciosos, uma vez que fazem parte da pessoa humana. Seus nomes eram os seguintes. Côvado, dedo, polegada, pé, alma, passo, etc. Vamos diretamente à questão. Ele disse. Era parte integrante do corpo humano e, por isso, e por essa razão, estavam aptos para servir como medidas às cabanas, às casas e aos tempos que havia que construíram. Mas, mais, eram infinitamente ricos e sutis, porque participavam da matemática que regula o corpo humano, graciosa, elegante e firme, causa da qualidade harmônica que nos comove. A beleza. A longa terminação, a longa citação da economia no outro lugar. das motivações da proposta, percebemos na mesma compreensão do sentido de funcionalidade da regra e seu comprometimento nas necessidades da época, exposta por João Cabral. Ao responder às exigências da razão, do intelecto e, portanto, da universalidade pretendida, a regra permite e estimula a pesquisa formal e a diversidade das expressões artísticas. A variabilidade da vontade artística não é, assim, um jogo aleatório, mas um jogo onde se exercita com precisão o ideal humano de perfeição, isto é, a identidade total entre o artefato e o que ele responde, ou a correspondência entre construção artística e percepção estética. O testamento poético cabralino, a noção de escassez do ser que move o poeta, que não tem nada de notável a dizer, nenhuma experiência transportante a relatar e que encontra a poesia na lavra, no labirar a linguagem, no trabalho de arte e o motor, a noção sistêmica presidindo a variedade dispensável, exuberante e emocionante quando relaciona o olho intelecto, tradição clássica e cultura urbanística, são formas de fazer emergir a liberdade dentro da consciência da regra, da matéria, da língua e definem a afinidade poética entre esses dois autores. Para compreender o sentido de rigor e precisão que nos permite comparar processos criativos de autores que trabalham com linguagens tão distintas, o melhor é situá-lo plenamente num campo poético, definido por um modo de fazer reflexivo, onde os artifícios da arte do projeto de arquitetura ou da poesia são foco de interesse de intensa indagação. Pura em questão o próprio ofício poético, seus meios de representação e substâncias da sua linguagem, como quem procura uma linguagem dentro da linguagem, uma regra que oferece a medida, um guia para o espírito ou valores para a poesia, uma metra poética, um tratado de estética, um protocolo de projeto, um poema manifesto ou uma arquitetura prototípica. A bailadora e o toreiro são evidências de destreza e técnica, mas cada espetáculo é um acontecimento único e repetível, porque tais qualidades não se encerram em si mesmas, mas são instrumentos de expressão para lidar com o acaso, com a desordem e com a morte. Por isso, há que se fazer com extremo, com precisão e, por conseguinte, com concisão. O modular é um sistema de medidas e relações entre medidas, medidas do corpo humano e relações de proporções áudias. A habilitação intelectual é a indagação do jovem de 23 anos ao desenhar a fachada de uma casa. Qual é a regra que ordena e unifica todas as coisas? O modular pode ser utilizado como regra de medidas, mas seu intuito é ser regra entre medidas. Sua serventia é reconhecer o lugar contra o reto, dominante do trabalho de arte ou de composição espacial. A arquitetura, a escultura e a pintura são especificamente dependentes do espaço. Estão associadas à necessidade de gerar cada uma com os meios adequados. O que aqui quero dizer essencialmente é que a chave da emoção estética é uma função espacial. Bem, com esses pressupostos afinados, o trabalho é possível reconhecer o referido diálogo espiritual entre João Cabral e Ibrovisier. Um poema do ângulo reto, composto entre 1947 e 1955, quando foi publicado, de Ibrovisier, podemos ver nas ilustrações e litografuras do poema a síntese visuais dos princípios estéticos, artísticos, arquitetônicos e urbanísticos concebidos pelo arquiteto ao longo de sua vida. Porém, o que é mais notável ainda é que não são aquelas ilustrações de ideias, mas populações próprias de princípios de constituição de sínteses, de precisão na ocupação do espaço, de distribuição das coisas nos seus justos lugares. Reconhecimento do lugar, do ângulo reto, da justa medida, da palavra certa. O poema do ângulo reto foi publicado em formato de pasta, com textos e ilustrações, onde cada uma destas está relacionada com uma parte do poema e o assunto. Essas bandas deveriam ser montadas pelo leitor, o leitor, seguindo um esquema de disposição previamente elaborado em forma de um grande painel, onde cada linha estava relacionada com um grande tema, formando uma série numérica, harmônica, composta por unidades ou quadros assim definidos. A primeira linha é 5, 3, 5, 1, 3, 1, 1. E para cada linha, a letra A, conheço o corre-balado de Lier, Sprit, Chef, Son, Caracter, Off, Precutivo. Olha o passado. Na segunda linha, que corresponde à segunda estrofa do poema, intitulada Sprit, temos três ilustrações. São essas bandas. Para o conhecedor da vasta obra do arquiteto, incluindo sua produção teórica, fica evidente que ele não procura representar ou ilustrar um projeto, mas o conceito cristalizado em um texto, como o Modulor, na primeira lâmina, ou os princípios de ocupação da arquitetura do território urbano e na sua relação com a paisagem, na segunda lâmina, ou em um projeto específico que assume áreas de paradigma de um protótipo de sistema combinatório para um modelo de arquitetura-cidade, como é o caso, a sessão transversal do edifício para a unidade da habitação de Marseille, na última lâmina. Em paisagens com figuras, livro de 18 poemas dedicado a Níbal Machado, destaquemos o poema de pular do vento, no canavial. Não se vê no canavial nenhuma planta com nome, nenhuma planta Maria, planta com nome de homem. É anônimo canavial, sem feições, como a campina. É como um mar sem navios, papel em branco descreta. É como um grande lençol, sem dobras e sem bainha. Penugem de moça ao sol, roupa lavada e estendida. Com tudo há no canavial, oculta fisionomia. Com o impulso de relógio, há possível melodia. Ou como de um avião, a paisagem se organiza. Ou há finos desenhos, as pedras da praça vazia. Se ventra no canavial, estendido sobre o lençol, seu tecido inanimado faz-se sensível ao lençol. Se muda em bandeira viva, de cor verde sobre verde, com estrelas verdes que no verde nascem, se perdem. Não lembra o canavial? Então, as praças vazias. Não tem como ter as pedras disciplinas de milícias. É solta a sua simetria. E como a das ondas da areia, ou as ondas da multidão, lutando na praça cheia. Então, é da praça cheia que o canavial é a imagem. Vencem as mesmas correntes que se fazem e desfazem. Horagens que se desatam, é de moinhos iguais. Estrelas iguais àquelas que o povo na praça faz. O canavial é o objeto de projeto. É território onde construir. Fixado em figura, ou figurado, é análogo à operação do desenho de arquitetura. Configuração do espaço arquitetônico imaginado, pensado no próprio ato da representação da ideia arquitetônica. Ato que se dá a ver. Desígnio que se faz escrita. Palavra figural. A palavra canavial, no seu sentido de dicionário, é tomada como fone branco, como significante desentranhado do significado que apreciadamente devem unir. E reapresentada como forma, como desenho, como paisagem. Para figurá-lo, o boeta se põe a construir um ambiente com palavras que não são de convívio costumeiro. Não se frequentam habitualmente. Nem são vistas com funções assemelhadas. Para conduzir o leitor do estranhamento ao encantamento, todo o poder persuasivo está no domínio técnico da linguagem límpida, cristalina, afirmativa e ingeniosa. A arquitetura figural do poema, desenhado canavial em poema. O representado possui as qualidades moldáveis, plásticas, trabalháveis, a vontade de forma precisa, esculpida e organizada pela linguagem que revela a paisagem. A figura de um representado apreendida em estágio de poesia, clareza e ordem. As figuras dispares e dispersas, soltas do mundo, desencontradas e esparramadas da esbo, só encontram seu papel na situação sinfônica, no uso justo, no lugar certo, ou do ângulo reto, a figurar para revelar o sentido do conjunto. O vocabulário infinito das palavras exige que o primeiro critério da poesia seja o da seleção para o uso certeiro e convincente da palavra no lugar inusitado, fazendo ver o que não fora visto e comunicando, sempre pela primeira vez, o incomunicável na linguagem comum. A arquitetura nova é a expressão espacial informal de um novo jeito de usar a vida e da incontestável lição de liberdade que lhe é inerente. Selecionemos no mesmo paisagem de sua figura o poema pregão turístico do Recife, que eu não vou inteiro para finalizar. Aqui o mar é uma montanha regular, redonda e azul, mais alta que os arrecifes e os manes rasos do sul. Do mar podes extrair, do mar deste litoral, um fio de luz precisa, matemática ou mental. Na cidade, propriamente, velhos sobrados esguios apertam ombros calcários de cada lado de um rio. Com os sobrados, podeis aprender a leção madura, um certo equilíbrio leve na escrita da arquitetura. E neste rio indigente, sangue e lama que circulam entre cimento e esclerose, com sua marcha quase mula e na gente que se estagina nas mucosas deste rio, morrendo de apodrecer vidas inteiras da fio. Podeis aprender que o homem é sempre a melhor medida, mas que a medida do homem não é a morte, mas a vida. O ângulo reto, para João Cabral, é o ângulo menos liri de ver a realidade. Despirar a poesia brasileira dos arroucos de lirismo implica, não apenas a fácil destituição de um eu ou um presente, para assumir uma perspectiva, digamos, isométrica da realidade, sem subjetivismo e não coincidente com a imagem que acreditamos dela ter. É preciso despoetizar toda a linguagem para repensar a herança cultural do lirismo inspirado no Brasil, desregionalizando o regional, onde o modo de fazer será sempre mais contundente e decisivo do que o registro de uma situação por um olhar lírico ou inspirado. O homem do mangue, morrendo de apodrecer ou morreu de gente, ainda é a melhor medida da vida. A realidade histórica e social absorvida, suas circunstâncias e particularidades, não se sobrepõem à arquitetura do poema, nem a poética se rende ao real, nem o universal ao regional. Por mais repatitantes que sejam as imagens reveladas pelo poeta, elas jamais ponham a perder o sentido de ordem, construção, planejamento, presentes. O homem necronizia, a regra é funcional e responde à exigência primeira da arte, a de servilização do seu próprio fazer. Obrigado.